Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no PodMinerar, o podcast da mineração do Brasil, uma iniciativa do Ibram, Instituto Brasileiro de Mineração. O investimento em ciência e tecnologia coloca a inovação e a sustentabilidade como pilares que precisam caminhar juntos na busca da ampliação da capacidade competitiva, sem deixar de lado a preocupação com o social, onde empresas se empenham para diminuir desigualdades sociais com o foco de melhorar a qualidade de vida da sociedade. A indústria mineral está cada vez mais compreendendo que a inovação não é apenas uma vantagem competitiva, mas um pilar fundamental para impulsionar a sustentabilidade social. Ao adotar uma abordagem inovadora, as empresas do setor têm a capacidade de promover transformações significativas em suas operações, buscando minimizar os impactos sobre as comunidades locais e, ao mesmo tempo, maximizar os benefícios sociais. O episódio de hoje do Pó de Minerar destaca como a indústria tem apostado na inovação e na sustentabilidade e como essas ações têm impactado positivamente espaços além dos empresariais. Para falar sobre este assunto, nós convidamos Leandro Rossi, diretor executivo do Mining Hub. Leandro, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Sempre um prazer estar junto trocando essa ideia nesse canal, que particularmente, além de estar aqui hoje como participante, mas eu acompanho, eu escuto, então será um prazer bater papo com vocês nesse tema que é super motivador, inovação para a sustentabilidade. Muito obrigada. Nós convidamos também Bruno Pimentel, é o Head de Desenvolvimento e Inovação na Samarco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Bruno. Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar, o setor mineral enfrenta um grande desafio, principalmente em inovação e adoção de novas tecnologias que visam transformar a produção mais sustentável e reduzir impactos sociais e ambientais. O que é ser uma empresa inovadora para você, Leandro? Essa reflexão é uma reflexão muito interessante na hora que você está num setor que a gente chama de capital intensivo, como é a mineração. Um setor que supostamente é um setor de grandes atores, um setor pesado, é um setor que a princípio parece conservador, mas na verdade ele é um pouco diferente do que às vezes o estereótipo do setor traz. E na hora que você traz essa lógica do que é ser uma empresa inovadora, o setor de mineração certamente é um setor que hoje em dia é muito forte na inovação. E as roupagens vão andando e mudando um pouco ao longo do tempo. Então é um setor que, quando era muito forte falar sobre P&D, desenvolvimento, é um dos setores que mais investem em P&D. Quando você hoje vai falar sobre inovação, inovação aberta, tem alguns setores que são mais, vamos dizer, supostamente modernos, mas o setor da mineração é um setor que hoje busca, apesar de uma atividade secular, que é minerar, que é uma atividade que parece que é uma atividade muito simples, mas existe uma inovação e uma técnica por trás muito forte. Então hoje em dia, você vê o que é uma empresa inovadora hoje, é uma empresa que, no lado da mineração, não é só trabalhar com novas tecnologias, com práticas modernas para ter uma produção melhor e mais eficiente, mas, além disso, é você procurando também práticas sustentáveis alinhadas com a produção, a redução de, uma das coisas que a gente tem uma preocupação muito grande no setor, a redução de impactos, não só sociais como ambientais também, o setor de mineração é um dos poucos, é o único setor que a sua, você não consegue mover a sua indústria de um lugar para outro, porque a mina existe naquele lugar. Então essa empresa inovadora hoje é a empresa que consegue fazer o que ela faz bem feito, mas fazer o que ela faz com esse processo todo sustentável e mais do que isso, com esse respeito social e ambiental. Eu acho que esse é um pouco do que a gente tem, que a gente pode trazer na prateleira de cima, o que a gente pode chamar de empresas de vanguarda, empresas de inovadora no setor de mineração. Bruno, você concorda? Com certeza. E para complementar, acho que uma empresa inovadora é aquela que consegue criar condições para que qualquer pessoa associada a essa empresa, seja nos quadros internos ou nas comunidades do entorno, consegue usar a sua criatividade para criar novas formas de trazer valor para o negócio, de trazer valor para a sociedade e reduzir o impacto ambiental. inovação para empresas desse setor, de qualquer setor, mas para esse setor, como o Leandro estava dizendo, ela, por ser capital intensivo, acaba trazendo um grau de risco. Mas não é aquele risco problemático, risco à segurança, nada disso que a gente está falando. A gente está falando muito mais de inovação como assumir riscos estratégicos, que são aqueles riscos que tornam possível nós alcançarmos resultados superiores que a gente não alcançaria se a gente não tomasse aquele risco. Então, acho que uma empresa inovadora tem que ter essas condições, uma cultura e processos e pessoas mesmo, incentivos que coloquem tudo isso em movimento de uma forma bem sustentável. Excelente ponto que o Bruno trouxe, só complementando, sobre essa questão da aversão ao risco. Isso é uma coisa muito legal para um setor grande, igual às vezes você tem um setor, você tem uma empresa que desenvolve um software no setor bancário, lá no setor financeiro, às vezes a pessoa já compra aquela ideia lá no início e às vezes é um jovem brilhante que está com uma programação muito forte de desenvolvimento de uma solução e ele aposta naquilo bem no início e se aquilo der certo, uau, ganhou uma vantagem competitiva grande. Na mineração, a gente não dá para ficar fazendo esses testes toda hora. Então, essa reflexão que o Bruno trouxe, eu acho sensacional, porque por mais que a gente seja um setor grande, um setor de investimento pesado, mas a gente tem que ter essa aversão ao risco, a gente tem que seduzir novas cabeças, novas empresas para estarem junto com a gente, pensando em novas ideias, novas soluções, mesmo que a gente às vezes tenha que ajustar algum processo nosso interno. E quais são as ferramentas que o setor tem utilizado para ser mais sustentável, para poder atrair e seduzir? Se você não falar hoje da mineração, dessa questão de automação, inteligência artificial, que é onde você consegue trazer muitas dessas novidades de plataforma para dentro dos nossos processos produtivos e ligado à internet das coisas, mas eu acho que esse lado de automação junto com digitalização, eu acho que é muito forte na hora que você tem essas duas vertentes convergindo para essas empresas hoje que estão buscando esse lado de ser inovadora e modernizando. A indústria de mineração, como indústria extrativa, ou como indústria de comodidade, a pressão por eficiência operacional é mandatória para esse tipo de negócio. E a busca por eficiência é constante. Então, eu acho que essa é uma diretriz que sempre vai estar presente. E ela tem uma vantagem, ela tem uma vantagem e uma desvantagem, mas a vantagem é a seguinte, se uma empresa mineradora se torna mais eficiente no uso do recurso natural que ela está consumindo, ela vai ter um negócio mais sustentável e, ao mesmo tempo, ela vai ter um desempenho, inclusive financeiro, melhor. Então, é um investimento que claramente está alinhado com esse propósito. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar um pouco além disso. essa empresa buscar ter outros investimentos que também vão trazer impacto positivo, não só no econômico, como foi essa a primeira parte da minha resposta, mas no ambiental, no social, aí imagina o seguinte, que são dois aspectos. Um é que você tem que saber muito bem onde é que o seu negócio está imerso. Então, você tem que conhecer as pessoas, conhecer as necessidades daquele ecossistema como um todo, conhecer as restrições, conhecer os possíveis parceiros que podem te apoiar no desenvolvimento de soluções inovadoras. Então, muito da gestão da inovação, que é um arcabouço de ferramentas para isso, tem que carregar nisso, tem que carregar nessa inteligência aplicada ao autoconhecimento e o conhecimento do entorno. E o outro é saber fazer boas escolhas. Eu acho que é comum a gente ver, principalmente nos investimentos mais early stage, quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, quando a gente fala em provas de conceito e inovação aberta, o volume de investimento necessário, ele costuma ser menor, relativamente falando, do que grandes projetos de capital. E quando você toma esses investimentos, você não está deixando também de trabalhar para reduzir a incerteza associada a eles próprios. Então, acho que é um pouco de fazer boas escolhas em termos de onde investir e, depois de feitas essas escolhas, exercitar esses investimentos da melhor forma possível, buscando essa eficiência no sentido do âmbito da palavra. Agora, a inovação precisa também impactar positivamente as pessoas dentro da própria corporação e também nas comunidades do entorno. Como conciliar todos esses aspectos para que o desenvolvimento sustentável de um negócio não fique apenas como um plano de ação, Bruno? Acho que a mineração não tem muita escolha a não ser seguindo uma linha de buscar conciliar esses aspectos, de realmente estar imersa de maneira genuína nos territórios onde ela está presente. é comum, e, na verdade, acho que é mais comum do que incomum. Como o Leandro comentou, a empresa mineradora está em territórios que, muitas vezes, estão distantes dos grandes centros urbanos. Às vezes, são territórios remotos ou com um nível de desenvolvimento humano ainda inferior à média de uma região ou de um país. E, quando a mineração chega como uma atividade básica, ela chega trazendo uma série de elementos. Ela chega trazendo um mínimo de infraestrutura, porque é necessário aquela infraestrutura para poder funcionar ali. Aí a gente fala de energia, a gente fala de logística, mas ela traz também a necessidade de captar mão de obra e, preferencialmente, local. E, à medida que o tempo vai passando, a necessidade de desenvolver parceiros, fornecedores, também em torno daquela operação. Então, fazer essa observação, fazer essa escuta e estar realmente presente com essa ótica, na minha opinião, é o que realmente pode fazer a diferença. E você, Leandro, como é que você analisa esse aspecto aí? Não, assino muito embaixo nesse raciocínio do Bruno e eu acho que é isso mesmo. Na hora que você está em algum lugar, primeiro, acho que esse ponto, dois pontos que são bem fortes em destacar. Você, de fato, ser genuinamente o parceiro daquele lugar que você está, naquela comunidade, naquela sociedade. Você está ali dentro, realmente, não numa visão temporária, mas é um parceiro genuíno. Acho que esse termo é muito legal e caracteriza isso muito bem. E a mineração, ela consegue fazer isso porque ela está ali naquele lugar e, como eu falei, você não tem como, ah, vou buscar um incentivo fiscal em outro estado, vou mudar. Não, você está ali. Então, isso é muito legal, esse lado genuíno. Acho que o setor consegue fazer isso muito bem feito. E não olhar somente para os itens, quando você está falando de genuíno, os itens que interessam diretamente à empresa. por exemplo, mão de obra, ah, então eu vou formar mão de obra porque eu preciso dessa mão de obra aqui. Isso tem que ser uma coisa que é muito expandido e é muito maior o que eu acho que o setor faz para com essa sociedade. Então, além dos exemplos, eu preciso de ter uma logística porque eu preciso de escoar meu produto, mas é muito além. Esse lado integrado na comunidade de você construir soluções que são muito além do que só o seu negócio. A mineração faz isso muito bem feito e com exemplos diversos. Na hora que você tem que construir um hospital numa sociedade que às vezes é do poder público, mas a mineração, se há uma demanda daquilo ali, ela vai estar junto, ela vai estar desenvolvendo e tem vários exemplos. E eu acho que o mais importante é esse processo de educação com relação àquele negócio e com relação ao desenvolvimento daquela comunidade. No final das contas, vira um círculo virtuoso. Então, você tem uma mineradora que é, tá, vai, grande geradora de impostos, grande geradora de mão de obra, mas não é só isso. Você tem uma empresa que ela tem um lado muito forte ambiental, social, de diversidade, de inclusão, de absorção, geração de, não só emprego, mas renda local. Então, eu acho que isso tudo, a inovação, ela conversa muito forte com esse lado da sustentabilidade, onde você começa a ter nessa cultura que você vai gerando de inovação na empresa, alinhado a esse propósito, né, de fazer uma atuação genuína naquele local, você cria um ambiente que esse ambiente, ele é favorável para essa colaboração com a sociedade e essa colaboração para a sociedade. Então, eu acho que esse ambiente, ele é muito virtuoso e a mineração tem conseguido fazer isso de uma maneira muito positiva. Agora, Leandro, o conceito de inovação e sustentabilidade dentro das companhias e também no próprio Mining Hub é algo já incorporado. O grande desafio é buscar ainda uma aprovação aí da sociedade para exercer as atividades, essa licença social pode operar, né, de uma forma a se relacionar diretamente com a implementação ISD nos negócios? Sem dúvida alguma, eu acho que essa licença, o que a gente diz hoje, né, dessa, o processo de licença não é mais só um processo, né, que você tem que obter uma licença para fazer uma operação, essa licença social, essa licença que você obtém da sociedade, ela vai conviver com você como um casamento, né, como um engajamento muito longo, ao longo desse período todo, isso é fundamental e completamente alinhado com esses princípios que hoje a gente está chamando desse guarda-chuva ESG, mas eu sempre gosto de falar muito isso, eu acho que o mais dessas três letras, né, do social, do ambiental e da governança, eu acho que a governança é o mais recente que termos de maior maturidade de desenvolvimento, porque é um setor que sempre trabalhou muito forte, tanto o lado social quanto o lado ambiental, aqui nós estamos falando de mineração, nós não estamos falando de garimpo ilegal, nós não estamos falando nada disso, que muitas vezes essa imagem, ela bate em cima do setor, mas aquilo não é mineração, aquilo é outra atividade criminosa, inclusive, na mineração pragmática, que a gente está falando que é um setor que ele desenvolve muitas ações e isso hoje está completamente alinhado e acho que você trouxe uma vertente muito positiva que é a vertente externa da comunidade, mas, e Bruno comentou isso numa das respostas dele sobre os stakeholders, eu acho que internamente se você traz esse conceito todo da licença, dessa integração, que é a inovação, por ser uma disciplina que a gente pode usar ela em vários setores na empresa, que você traz isso para as lideranças das empresas, para as lideranças, os tomadores de decisão formal, que essa visão é fundamental para sustentar o negócio e também extrapola isso porta para fora, para a comunidade, para construir em conjunto, eu acho que essa licença social, ela está assim, muito forte dessa implementação e completamente alinhada hoje aos princípios de ESG. Bruno, e como é que vocês tratam essa licença social aí na Samar? É interessante esse ponto que o Leandro traz, a gente sempre provoca uma nova reflexão a cada vez que a gente tem essas oportunidades de troca. Eu li um artigo uma vez que falava muito sobre, ele usava um termo em inglês que era the resource curse, a mão de são dos recursos naturais. e tem muitos casos ruins, de muito insucesso, plenamente documentados, de empresas extrativistas que chegam em uma determinada região e não conseguem criar um valor compartilhado ali, pelo contrário, realmente é um foco às vezes muito mais na exploração dos recursos e não no sentido positivo da palavra exploração. Ao mesmo tempo, você tem históricos de países que, ao longo da sua história, construíram boa parte da sua riqueza e reinvestiram em desenvolvimento de conhecimento, tecnologia, para se tornarem grandes potências no setor. E aí vale para a mineração, vale para o petróleo, vale para uma série de outras áreas da economia. Então, eu não sei se tem uma fórmula para fazer, dar certo isso, mas eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer, cada organização reconhecer a importância de atuar de maneira conjunta com outras entidades que também idealmente tem que ser sérias o suficiente para buscar esses mesmos objetivos. Então, é bastante desafiador, mas é um desafio essencial. Organização privada, as organizações não governamentais, governos municipais, estaduais, todo mundo tem que estar muito bem engajado em torno desse papel. A gente tem exemplos muito interessantes que vêm, e aí talvez eu não vou ser a pessoa ideal para trazer esses exemplos, mas as pessoas da Samara, por exemplo, que atuam na área de relações socio-institucionais, são as pessoas que realmente estão na linha de frente, estão buscando fazer esse escudo. Então, acho que o principal papel e a missão, o propósito delas é muito bom toda vez que a gente tem a oportunidade de fazer essas trocas, o propósito principal dessas pessoas é ter certeza que as necessidades reais de curto e de longo prazo dessas sociedades que são impactadas pela atividade mineral, elas sejam plenamente reconhecidas e que possam ser trabalhadas de uma forma a realmente criar resultados que são sustentáveis no longo prazo, para além de ações mais assistenciais, em alguns momentos elas podem fazer necessárias, mas que são muito mais voltadas para ações que vão criar desenvolvimento duradouro. Na linha do que um outro autor que eu gosto muito que é o Clayton Christensen, um dos últimos livros que ele fez, que ele escreveu junto com outro coautor nigeriano, ele fala assim, de inovações que criam mercado, inovações que criam e sustentam a capacidade daquele mercado, daquela comunidade, daquela região, continuar existindo e continuar crescendo e criando valor para a sua... Olha só, tem um ponto que é muito interessante e aí a gente sai do lado, fica parecendo que às vezes a gente está, não vou dizer filosofando porque não é isso, mas é uma lógica muito etérea de como é que a gente consegue capturar. Você começa a ver algumas coisas, na hora que você leva para o lado financeiro pragmático do resultado de um setor, de um negócio, essas práticas com ESG, essa prática ambiental, essas práticas... Hoje, eu acho que a mineração está trazendo... Ela vem para o centro financeiro, um setor que... Toda empresa, quando ela calcula um valor dessa empresa, além do que ela vende, além do que ela fatura, do que ela receita, etc., você tem uma percepção de setor. E essa percepção de setor, ela interfere nos múltiplos de negócios quando você vai calcular o valor de uma empresa. Então, hoje, eu acho que a gente está num momento muito positivo para o setor, primeiro porque esse setor está completamente alinhado com o desenvolvimento do mundo, com esse lado de futurismo da sociedade do mundo. Por exemplo, o grande é o lado da transição energética, dos veículos elétricos, do lado da descarbonização, que é o que a gente tem hoje, é um setor que vai contribuir muito, não só com a descarbonização sua, do seu setor especificamente, mas ajudando muito na transição energética de outros setores. Então, o que acontece? na hora que você começa a olhar para um setor, o cidadão, grandes fundos de investimento, ou então, o cidadão que está liderando um grande volume de investimento, que ele fala assim, poxa, por que eu vou escolher o setor A em vez do setor B? Ele tem boas práticas, ele tem uma empresa ESG e tal. Então, a mineração hoje, com todo esse entorno que a gente está vivendo e mais essa necessidade grande de transição energética, ela passa a ser um dos setores mais relevantes e chave em termos do mundo financeiro de alocação de capital. Por quê? Espera-se do nosso setor uma contribuição que é além das fronteiras do nosso setor. Eu acho que hoje a gente tem uma oportunidade gigante. Com isso, o que eu quero dizer? É que não só essas ações hoje, elas são muito importantes entre os colaboradores da empresa como um todo, entre a sociedade como um todo que está perto daquele negócio, mas da sociedade expandida como um todo. A mineração hoje, ela passa a ser um setor, ela é um setor chave para nos conduzir quanto à sociedade, por exemplo, no lado de transição energética. Então, isso faz com que financeiramente, se a gente toma boas decisões, se os gestores que vão alocar recursos fazem isso de uma maneira muito positiva, além do retorno que a gente está chamando de ESG, mas se a pessoa não consegue, às vezes, tangibilizar todo esse retorno, ela pode olhar para o lado financeiro e ver que esses múltiplos das empresas de mineração, eles vão crescer e aumentar gradativamente. Por quê? Porque a agenda hoje, como sociedade, ela traz a mineração para o centro da vanguarda, sem dúvida alguma. Agora, tem um outro conceito que está sendo utilizado pela indústria que é bem inovador, que é o conceito waste to value, que está ligado à economia circular, é um modelo econômico que visa reduzir a extração de recursos naturais, minimizar o desperdício, incentivar a reutilização, reciclagem e renovação de materiais e produtos. Para você, Leandro, quais são os exemplos da utilização desse conceito pelo setor mineral para tornar as operações mais sustentáveis? As empresas estão com esse conceito de bate-pronto sem titubear? Eu te digo que sim. E é uma das coisas muito interessantes. Às vezes, a gente tende a não destacar. É um setor que, às vezes, a gente conversa pouco ou divulga pouco, ou então poderia ser mais, vamos dizer assim. Mas a gente tem visto muitos bons exemplos dentro do setor mineral. E aí, eu vou separar dois blocos aqui e depois eu tenho certeza que o Bruno pode complementar pela vivência e experiência dele. Mas uma das coisas que a gente consegue tangibilizar bem essa questão do waste to value da economia circular, eu vou dizer o uso eficiente de água, por exemplo. A gestão eficiente de água, a água é um item que a gente tem que ter dentro do processo, ok. Você pode conseguir produzir a seco, pode, mas em levando uma situação que você pode usar o uso de água para processo de mineração, você pode usar isso de um jeito eficiente, você pode fazer isso como um circuito fechado que você vai reaproveitar a água da melhor maneira possível e isso vai ajudar a captar menos novas águas entrando no processo. Então, isso é muito interessante dentro de casa. Só peguei um exemplo o uso eficiente de água e a gente vê as empresas muito sensíveis e cada dia mais com essas questões. Outra coisa que eu vejo muito interessante é, você tem um aumento maior, aí eu vou dizer um pouco mais porta para fora da empresa, mas que impacta dentro também, que a valorização hoje, ou então a busca, a busca por valorizar mais o que a gente chama de subprodutos, que hoje não são mais subprodutos, são produtos que são levados a novas tecnologias ou novos processos que você consegue fazer com que isso volte ao mercado. Então, isso diminui o que a gente chama de geração de resíduo. Isso, eu acho que são dois grandes exemplos que eu trouxe aqui só para pontuar, um porta para dentro, o uso de água e o outro porta para fora, que é evitar geração de rejeitos, onde você leva produtos ao mercado, a gente tem tido bons exemplos, eu vou ter certeza que o Bruno pode complementar aí nessa pergunta sem dúvida alguma. Isso, você tem outros exemplos, Bruno? O Brasil, ele tem mineradoras de várias diferentes commodities minerais, assim, talvez as mineradoras de minério de ferro pela escala, né, sejam as mais conhecidas, mas tem, tem para todos os gostos, mas os exemplos que eu acho mais interessantes são aqueles que buscam construir pontes entre negócios que às vezes não são tão óbvios, né, então, por exemplo, dentro de casa mesmo, aqui nessa marca tem exemplos recentes de desenvolvimentos que foram feitos para se utilizar os rejeitos, né, da indústria mineradora de rochas ornamentais, nós estamos falando de mármore, granito, etc., aqui no Espírito Santo, como fontes de insumos alternativos para o nosso processo produtivo, né, então, a escala disso para essa marca é uma escala relativamente pequena, porque a gente compra, né, no mercado quantidades muito específicas desses insumos para alimentar o nosso processo produtivo, mas o impacto local para essas outras mineradoras de rochas ornamentais que ora deveriam de expor esses materiais sejam em estrutura de disposição ou barragens, etc., isso pode ter um impacto muito positivo, né, então, por mais que a gente não, por mais que seja difícil a gente falar de economia circular para recurso natural não renovável, né, esse é um caso interessante em que a gente conecta duas cadeias, né, onde o subproduto, né, de uma é transformado em coproduto e alimenta a outra cadeia, né, então, esses são exemplos que a gente tem trabalhado, o nosso time de processos, principalmente, tem trabalhado muito nessa linha, né, tem exemplos com escalas também um pouco mais locais, né, como o uso de rejeitos também da produção de minério de ferro para gerar materiais, por exemplo, para construção civil, pavimentação, produção de concreto, de novo, né, pensando na escala da mineração de minério de ferro e nas quantidades desses materiais que são gerados a cada ano, o efeito disso, o efeito de se produzir concreto ou de se produzir pisos, revestimentos ou materiais para pavimentação, ele é pequeno relativamente, né, a oferta desses materiais. Por outro lado, para quem recebe isso, para quem recebe esses materiais inovadores, aquela escala pode ser muito interessante, aquela escala pode fazer a diferença nas municipalidades em que as nossas operações são presentes, isso realmente pode trazer um desenvolvimento que, ora, não seria possível se a gente não pensasse em, de fato, na essência de inovação aberta. Tem exemplos que também vão para escalas realmente, escalas compatíveis com o negócio, né, então, é você buscar um aproveitamento maior do que, ora, seria um subproduto ou um rejeito e realmente conseguir transformá-lo num coproduto que, no nosso caso, a gente consiga ofertar para a indústria siderúrgica, aí a gente fala de escalas muito interessantes do ponto de vista de sustentabilidade do negócio, de redução de impacto em grande escala. Então, exemplos como esses são coisas que, você perguntou, né, sobre esse conceito do Waste to Value, ele está presente, assim, eu diria que eu posso afirmar com certeza, né, que no nosso caso, talvez 80 ou quase 90% de todo o investimento que a gente faz hoje, né, em pesquisa, desenvolvimento e inovação está muito direcionado para isso. Então, para a gente finalizar, como que a inovação impulsiona a sustentabilidade social a partir das práticas adotadas pela indústria da mineração e quais são as conquistas sociais deste novo modelo de gerir os negócios no setor? Leandro? Eu acho que uma das grandes práticas ou adotadas hoje, essas conquistas, eu acho que uma das coisas muito forte é esse engajamento que eu digo com as comunidades, esse engajamento e junto com esse engajamento você traz muito forte um desenvolvimento social e regional. Então, eu acho que através da inovação as empresas hoje estão se aproximando muito mais até das comunidades locais, às vezes olhando problemas que são os mesmos problemas antigos, mas a inovação permite trazer um olhar diferente, uma nova leitura, uma maneira de agregação de valor interessante e no final das contas você abre um diálogo mais próximo, os valores de transparência vão trazendo cada vez mais isso perante esse engajamento com as comunidades. Entender as necessidades, entender quais são as expectativas que a comunidade tem, eu acho que isso faz com que você você ver que esse lado da, a inovação impulsiona muito esse lado da sociedade, do lado social das práticas para ajudar na mineração e vem junto querendo ou não o desenvolvimento o desenvolvimento social, esse desenvolvimento econômico regional, acho que ele é fundamental na hora que você está trazendo um grande projeto principalmente da mineração que ele tem um impacto muito grande e aí esse impacto grande não só pelo tamanho mas fazer com que ele seja um impacto positivo de criação de verdade de respeito desde direitos humanos ou respeito às necessidades e demandas que aquela comunidade local tem e não o que eu acho que é relevante ou importante eu acho que isso tudo hoje a inovação traz muito forte junto com essas práticas e tem conseguido trazer acho que um outro muito só para também não ficar só no lado da comunidade não só porque não é não quer dizer que seja somente ele mas eu acho que hoje é muito forte a gente olhar e aí eu vou particularizar um pouco mais também em cima de Brasil esse lado de proteção ambiental eu acho que é um setor que ele ele contribui muito para esse pilar muito forte da proteção ambiental e a inovação ajuda muito desde áreas reflorestadas áreas que a gente tem recuperação de áreas degradadas vários exemplos que a mineração pode trazer e traz dentro da sua operação que isso já é muito incorporado na rotina então eu vejo muito claro que isso no final das contas essas conquistas a proximidade que você tem com as sociedades as comunidades regionais locais essa velocidade essa transparência essa abertura nesse foco de ganho de desenvolvimento não só socioeconômico mas também esse lado de proteção ambiental e práticas facilita traz muito e a inovação impulsiona muito para que essa sustentabilidade social ocorra eu acho que eu acho que não foi por acaso que vocês colocaram o Leandro para a gente conversar junto hoje aqui não mas eu acho que eu acho que necessariamente passa pela inovação aberta quando a gente quer buscar inovação com impacto social positivo é impensável a gente trazer isso sem ser pela inovação aberta então eu fui ouvindo o Leandro trazendo a resposta dele aqui e fiquei pensando em alguns exemplos até dentro de casa mesmo e que corroboram bastante com isso você vê desde programas por exemplo que são desenvolvidos pela nossa área de suprimentos que busca desenvolver fornecedores ao longo da nossa esfera de atuação a gente chama de força local e que podem ter um efeito muito direto do ponto de vista de realmente criar um impacto econômico positivo para a sociedade que está próxima da gente mas também criar condições inclusive para que aquelas comunidades alcancem um grau cada vez maior talvez de diversificação econômica para que não fiquem tão dependentes só da atividade minerária então esses são pontos importantes até levando para um outro lado há um tempinho atrás a nossa área de meio ambiente tocou um projeto sensacional muito completo do ponto de vista de inovação aberta em parceria com a Federal de Ouro Preto que se chamava Apicrim esse projeto ele nasceu de uma ideia de usar uma determinada espécie de alecrim como como uma espécie muito muito boa para recuperar as degradadas da minha nação o interessante é que além disso essa espécie de alecrim do campo ela também é muito boa para a apicultura então tem uma questão de desenvolvimento de uma atividade econômica que não necessariamente está associada à mineração e o resultado daquele projeto incluiu também uma tecnologia de produção de um próprio desverde de um extrato de próprio desverde com propriedades muito interessantes e deu patente a propriedade intelectual muito boa que veio dali então notem que esse tipo de interação às vezes ela começa pequena às vezes ela começa com às vezes até meio despretensiosa mas à medida que essa parceria vai se fortalecendo aqueles atores vão ganhando mais confiança naquela interação e trazendo mais possibilidades e essa rede vai se fortalecendo e vai aumentando de maneira que você realmente consiga criar modelos de negócio a partir de tecnologias que são desenvolvidas em inovação aberta e que se voltam depois para criar valor positivo então acho que resumindo necessariamente vai passar pela inovação aberta e acho que a gente precisa fazer mais disso meu sonho é que a gente tivesse pelo menos uns três projetos desses todo ano para a gente poder desenvolver mas tem oportunidade mas tem oportunidade e tem espaço para acho que vai muito a gente realmente conseguir cada vez mais abrir esses canais para a gente poder desenvolver e o que é legal né Bruno é que isso que você trouxe do poxa a gente poderia ter mais projetos desses assim para desenvolver nesse sentido integrado você está falando de uma iniciativa integrada do Alequim que ajuda a apicultura que faz mas cada dia mais o volume desses tipos de iniciativa ele é crescente isso é que é legal a gente gostaria de ter mais mas se a gente fosse olhar há tanto tempo atrás era um cenário hoje já é um cenário melhor hoje a gente consegue trazer isso difundir bons projetos da mesma linha estratégica que a gente consegue e aí para concluir o meu raciocínio eu acho que tanto inovação quanto sustentabilidade mas principalmente a combinação dos dois a empresa que se destaca é quando essa empresa também ela traz isso para dentro da estratégia do negócio ela aproxima isso dentro da estratégia do negócio e aí facilita todas essas ações que a gente está discutindo aqui serem implementadas serem difundidas e cada vez ganhar mais volume é verdade é verdade bom infelizmente a gente está acabando mas para você que acompanhou esse papo super interessante de hoje o tema inovação e sustentabilidade social estará em um dos painéis da Exposibran 2023 o Leandro Rossi será o mediador do painel no dia 30 de agosto a partir das 9 da manhã no palco 5 a Exposibran 2023 será realizada entre os dias 28 e 30 de agosto no hangar centro de convenções e feiras da Amazônia em Belém no Pará para mais informações acesse o site Exposibran 2023 ponto ibran ponto org ponto br gostaria aqui de agradecer a presença do Leandro Rossi o diretor executivo do Miningham que pode levar essa iniciativa aí do Alecrim do Campo como um grande exemplo né Leandro a gente tem trazido para dentro de casa assim muito esse conceito de experimentação né então a gente tem tentado fazer alguns experimentos com alguns modelos e alguns programas inclusive e de novo muito em parceria para a gente aprender cada vez mais e levantar essas oportunidades então tem muita coisa bacana que a gente pode potencializar né pela inovação aberta e tanto a gente obrigado viu foi um prazer estar aqui com vocês bom então eu gostaria de agradecer a presença de vocês Leandro Rossi diretor executivo do Miner Hub muito obrigada pela sua participação aqui no Pode Minerar eu que agradeço o prazer e a satisfação também vou agradecer a participação e a presença do Bruno Pimentel Red de Desenvolvimento e Inovação na Samarco que esteve aqui pela primeira vez no Pode Minerar muito obrigada prazer eu estou aqui com vocês pessoal valeu mesmo o Pode Minerar é o podcast idealizado pelo Ibram está disponível para você por aqui semanalmente para não perder os próximos episódios siga o podcast no seu agregador de áudio favorito para saber mais sobre a mineração do Brasil o trabalho do Ibram e o calendário de eventos realizados pela entidade acesse www.ibram.org.br e não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente um abraço e até o próximo episódio do Ibram do Ibram da Amém.